. 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 Quem é que está aqui hoje a acompanhar este dia de trabalho fora do gabinete? As unidades da Câmara e as empresas municipais que são responsáveis pelas obras que estamos a visitar. Quer o departamento municipal de obras, quer neste caso a Cascais próxima. Também em termos do orçamento participativo. Portanto, são todo um conjunto de unidades da Câmara que têm colaborado em conjunto e assim deve ser cada vez mais para não termos várias câmarazinhas dentro da Câmara de Cascais. Tem sido algo que eu tenho incentivado muito. Haver uma relação entre os vários departamentos, não pode ser de outra forma. E depois a relação dos departamentos da Câmara com as empresas municipais. Estas visitas não têm tido um caráter, digamos, programado, periodicamente, mas já é talvez a quarta visita que o Sr. Presidente faz às obras que estão em curso. Eu acho que é importante que o executivo da Câmara Municipal conheça em pormenor as obras que estão a ser realizadas, sobretudo porque nestas visitas não se vê apenas as obras, mas também são postas as dificuldades e portanto é uma oportunidade para no local não só serem postas essas dificuldades como serem apontadas soluções para essas dificuldades. Arquiteta, é este tudo aqui, não é? É. Neste tudo o que é que tem? Está pronto? Eu acho que é nos locais e conta que tanto sair do lugar de conforto, que normalmente é o gabinete onde se fazem os projetos, e vir aos locais ver, portanto, a realidade e arranjar as melhores soluções para resolver os problemas da população. Está perto dos 150 mil. Onde é o que está em EOP? Está tudo em EOP. Está tudo em EOP, portanto distorcemente para o país. Bem adorado. Acontece que a senhora é velada de receber o botão e tem de ir muito velado o seu ator. Aquela senhora da... ...ciga ali. Há sempre estado a fazer muito a obra e eu gosto de acompanhar como é que estão os dados das obras e aqui é basicamente com os responsáveis da Câmara de estar com eles a visitar as obras e a tirar dúvidas, aconselhamentos, porventura uma ou outra decisão que é necessário tomar para conseguirmos ir fazendo aquilo que eu me tenho proposto, que é fazer mais, melhor e com menos e temos vindo a conseguir cumprir e a fazer de facto uma capacidade de produção de obra, mas obras que não são as grandes obras, mas são as obras que fazem a grande diferença na vida das pessoas. Quais as três, quatro obras que destaca da visita que estamos a fazer hoje? Começaria pela VCS Livramentos, que é uma obra que tinha sido lançada em concursos em 2006 e que estava parada por problemas, enfim, de difícil solução como expropriações. Estamos aqui também a visitar hoje algumas obras do Orçamento Participativo 2011 e 2012. Visitámos essencialmente duas escolas que foram intervencionadas no âmbito do projeto Crianças à Sombra, que é um projeto de 2011 e uma delas com alguns problemas, porque a estrutura que foi implementada pouco tempo depois e atendendo às intempérias que têm sido próprias deste ano, ficou danificada essa estrutura. Uma outra conjunto de obras que eu acho muito importante foram as várias obras que vimos ao nível das ribeiras. Portanto, pela primeira vez, no ano de 2012, iniciámos um processo de requalificação das ribeiras de Cascais, que é um problema com alguma dimensão, uma vez que Cascais tem cerca de 16 bacias. Visitámos também um projeto que vai ser muito importante para a população de Carrascal de Alvido. É, de facto, uma preocupação grande da população aquela entrada, porque atravessa uma via que é uma via estruturante, que conseguia, nomeadamente acesso à autoestrada, acesso ao hospital, e, portanto, é também um dos grandes enseiros que se está a procurar resolver com o Departamento de Obras, de arranjarem uma solução que seja satisfatória. Entra ali aquele cruzamento em cima da estrada ribeira e o stop é a terceira fase. Foi uma área em que a autarquia, neste momento, tem apostado bastante, que é naquilo que são, muitas vezes, chamados os espaços soberantes, isto é, os espaços que, entre os edifícios, ficam abandonados e não são tratados, aproveitando também, nessa requalificação, incluir hortas comunitárias que têm sido muito solicitadas pelos municípios. Estou satisfeito daquilo que vi. Estão dentro dos prazos. Só uma delas é que está, assim, um bocadinho, termindo o próprio prazo de execução. Estão dentro dos orçamentos, o que é muito importante, nos tempos que correm, sempre, mas nos tempos que correm, ainda mais. E, por isso, é um dia de trabalho cheio com as tais intervenções que são feitas com os dinheiros de todos nós. E também é importante para que todos tenhamos consciência para onde é que vai o nosso dinheiro. E vão para estas obras, que são obras absolutamente fundamentais e algumas delas adiadas durante muitos e muitos anos no nosso Conselho. Que parte da vitória.